Olá, eu sou a Cris Faria, personal organizer e fundadora da Viver Organizer, uma loja online de produtos organizadores charmosos e sofisticados. A nossa linha principal é a nossa linha exclusiva de caixas de couro para a organização de closets. E nós entramos na mentoria no final de fevereiro, e desde então a gente tem tido resultados incríveis com as ações que a gente tem feito, com base em todo o conteúdo que a gente tem estudado nas aulas da mentoria. Em maio a gente participou do desafio da MetaOn, e nós colocamos as seguintes metas. A Metinha 110k, a Meta 130k e a Metona 150k. E a gente fez 192k. Foi o melhor mês de faturamento da nossa história, e desde que a gente entrou na mentoria, a gente tem tido resultados muito positivos. A gente saiu de um faturamento de 72k em fevereiro para um faturamento agora em maio de 192k. Então, assim, sensacional. Só tenho que agradecer todo o ensinamento, todo o aprendizado com todo o conteúdo aí da mentoria, com o grupo da mentoria, e enfim. Vamos lá, agora começando o junho, e vamos executar aí novas ações para que a gente tenha um resultado bem positivo também. Muito obrigada, Sabrina, Lilian, Camila. Vocês são sensacionais. Um beijo.